Krox Games Seja o sininho para ficar ligado em youtube, vamos postando, tem gameplay todo dia deste canal Vamos no hard, nossa primeira luta vamos enfrentar esse dinossauro vermelho Esse pulmão é bom porque ele faz dormir e tem uns combos irados Depois que vir o Mike Tyson fica massa Olha o tanto de life que eu já tirei do cara É muito bom, é muito fácil Pum, vai levar a vida dele, vou pegar aqui essa parada Vou encher meu life, agora eu não preciso nem desevoluir aqui Porque é muito fácil, bicho é fácil Boto para dormir e dou como Tiro muito life desse jeito Eu pego ali antes de levantar pela ação do Street Fighter A gente aprende isso no Street Fighter Antes do bicho levantar a gente desce o cacete nele Muito bom né Opa, desevoluiu já Bicho apressado, com um dinossaurozinho Mas não vai dar gás para mim não Tchau, perdeu a vida Perdeu a vida Vou digerir também Vou virar o Mike Tyson aqui das plantas Eita porra, toma ai Golpe foguete, soco foguete One two ai para você garotão Eita É o Balrog, Balrog do Street Fighter Tem que diferenciar Para rapaz, me colou aqui no canto Me deu uma separada Deixou nem experimentar o personagem ainda Rapaz, bicho ruim Pegar aqui as faradinhas Para ficar de jeito para o Gevolui de novo Peguei a pimenta Ele pegou o que? Ele pegou um escudo Ele pegou uma luva Ele ta fugindo de mim Ele ta simplesmente fugindo Porque eu estou com fogo Aí eu coloco fogo nele Pegou escudo miserável Agora é bem atrás de mim Agora quem vai fugir sou eu Sai fora Não acerta ele não O escudo Digi evoluiu de novo É chato Deixa o escudo dele passar Errou, caiu de caia na ponte Olha Fazer ele dormir e caiu Toma Agora é só mais dar um combo Opa Tem o máximo de energia que vou pegar Claro Se ele pega não dá trabalho Beleza Vem garotão Foge de mim não Vou deixar a luta inteira para vocês Todas as lutas inteiras São 6 lutas Vamos deixar ela inteiraça Pronto Vencemos a primeira batalha Primeira luta Show de bola Vamos para a segunda luta Essa arena aqui vocês não viram ainda Essa arena aqui vocês não viram ainda Tá Essa arena é chato pra frango Beleza Ó Para dormir tem que empurrar aqui ó Vou nesse esquema ó Ai caiu no coqueiro ele pulou O coqueiro ele pulou Errou o golpe Ai 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 Assim fica fácil Assim fica fácil Errou o golpe O gato on ali ó Vai vir de novo ó Aí vai pegar a pimenta Vai pegar a pimenta Pegou fogo Ai 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 Vem de pimenta Vem vem Tomou Tomou o dano Caiu ali de novo Só tá tomando um porra Eita É isso ó Certo é um golpe ali Que isso Sai ó Fazer o mesmo esquema que ele ó Pular aqui na cabeça Vem pra você ver Defende Beleza ó Só encostar aqui toma A gente pode quebrar Pegar o escudo Agora ele foge ó Vem Vem que eu to com o escudo 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 Vai tomar 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 Ferro Aí ó Defendi Ele me acertou Acabou o escudo na hora Beleza Acerta ele aqui agora Difícil tirar o sangue dele Eu tinha chato Esse Essa arena aqui É chato Mas se você pega ela Ela na No Um Digimon difícil de enfrentar É tenso É tenso ó Vem cá vem 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 Ó Só pegando um life aqui Olha isso Que que isso cara Não vai tomar Ó Tá querendo virar o jogo Não vai virar o jogo não Não vai dar o jogo não Arenazinha aqui de finil Tá Vou pegar Pegar a bomba né Se forza Essa bomba te deu uma life Nossa Pegou a bomba Pegou Pegou Me matou A bomba fica disponível na própria cabeça Aí fica complicado Morreu Ó Ó Não vai jogar não Não vai se pegar Com o povo Legal Não precisa dormir Ter fé de dormir também Rapaz Que arena enjoada Tô pulando aqui Ó Ó O escudo Não é que ele não dá não Aí Vai Peguei Peguei o escudo novo Tô de escudo Vem groton Vem bater aqui Vem toma Ó Beleza Isso aqui aí bate ali na parada Não foge Vai tomamos com um brilho agora Opa Show Fugiu Fugiu É brincadeira cara É brincadeira mesmo Vem cá Jota Vem cá vem Aí Vai Boa Caiu A altura morreu Não tinha enjoado essa aqui Tá Vamos pra próximo combate Terceiro combate agora No Farohurst Vamos enfrentar esse Digimon Azul Vamos lá pra cima dele Opa peguei a bomba e joguei pro lado errado Já me deu uma cacepada rapaz É pelas costas miserável Vai tomar Ó Ó Fugindo ó Ah miserável Na hora de jogar dinamite em mim também Você vai tomar Peguei um combozinho Aquele carrinho ali Se pegar ele tira muito life Toma Passar aqui Pegar tudo Boa Tirei life dele com força agora Peguei só todos os combos Vou encher meu life aqui É ruim de eu perder Vem Ó Ó Ó Quinzer Neto Se não que eu tava pegando uma parada aqui Quinzer em dormir Vai tomar ó Beleza Olha o escudo ali em baixo Ah pegou o escudo ali em baixo Quebrou o escudo ali em baixo Quebrou as parelhas rapaz O cara vem com fogo Um fogo no zói Um sangue no olho É um Eu só encher um life Vou pegar aqui ó Bom Errei Errei Ah vem ele Vai pegar o dinamite Sai fora Vem aqui ó Vem aqui em baixo Vem corre até de mim garota Vem Ah acertou Peguei ó Saiu o sangue dele ali Dá um combo dele aqui Hum Opa Peguei o sangue Boa Peguei o sangue também A paz A briga tá boa hein A briga tá boa Nossa me venceu Toma ali Explodi Eu explodi a parada Me suicidei também ali né Quase que eu fui Quase que eu fui não né Perdi um pouquinho de life Mas também levei ele Só mais um life dele só Defendendo Boa Consegui dar o combo Ah desrevoluiu pra apelar Vai tomar Vai tomar Ó Que apelação rapaz Esse bicho aí desrevoluído é forte Que isso Sai Afongue em mim não Vem aqui galera Vem Ó a luva lá de ferro Essa luva aqui é ótima Ah fugiu Só fugir Vai vir aqui em cima ó Vai tomar Toma 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 Vem porradão que dá Vai correr de novo ó Correu 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 Vai vir aqui em cima Vou esperar aqui ó Toma Toma galera tal Espedi foi tudo aqui Não dá pra pular lá em cima Peguei o negócio não Ele já evoluiu mais hein Foi pro final ainda De evolução dele hein Vem cá garotão Vem foge não Foge não Toma Vai tomar porrada Agora um combozinho Pegue o combo Boa boa tchau Show de bola Batalha boa Batalha boa Mas Deu pouquinho de trabalho Mas não foi nada difícil não Vamos para a quarta batalha Aqui cara Aqui eu lutando com um só Vocês estão vendo que tá fácil assim Pegar um Digimon só Os outros outros episódios Colocou mais Digimon no jogo No jogo né Na arena Lembrando a vocês que esse jogo Lembra muito Lembra não né cara Praticamente uma imitação aí Do Smash Bros Tá galera Opa o cara já me jogou no fogo ali Cara já levou minha vida Já tá vindo pra cima hein Quem desvuluiu Peguei o negócio aqui Ah desvulso pra todo mundo Como é que tá isso Toma aqui ó Vai tomar Eita Vem aqui vem Toma Olha que luvinha massa Aqui você não entra não Não entra não Vai tomar Olha o coração Peguei Só sair aí Outro coração Pega pega Aí boa Quatro vidas agora Quero ver Vem pra cima Vem Pra cima Vem pra cima Vem Vem aqui por baixo Esperto Toma Ai não deu conseguir Dar um combo com esse Cacto gigante Ah Pegou o sangue cheio Caramba Quebra Nossa Cai lá embaixo Ih Pegou a luva também Não chega perto de mim não Se ele der uma pancada em mim O voo O voo longe Boa Deu um combozinho É lento né Enquanto for A desvulução menor Ele fica até rápido Mas a desvulução maior Fica lentinho Achei que ficaria melhor Achei que ficaria melhor Esse aqui Esse cacto é muito ruim Achei que fosse melhor Já falei no início Que o cacto fica sinistro Mas não consegui encaixar um combo Vou pegar aqui Agora fica bom Agora é só acertar um soco Ó Ele vai voar longe É só acertar né O problema é acertar esse bicho Ele fica pulando Vai pra cara Tomou Só as pancadão Pisei na parada Caiu velho A vara Desaparei a parada Voltei até 3 liras Tem que pegar aqui pro coração Não pode deixar ele pegar Não Tem que pegar as copas Nossa Me enregaçou Olha o bicho lá soltando a lava Toma fogo Fogo Erra dessa vida logo cara Aí Beleza Vai voltar na forma normal Peguei o escudo aqui Ah já Desrevoluiu de novo cara Que isso É só papelar Tô com o escudo aqui O cara tá Toma Vou acionar ele aqui ó Beleza Tomou Ele deu bastante life agora Só nessa segunda aí Nem sabe de onde veio Tá com o escudo Ó Como é que ele foge cara Como é que ele foge ó A máquina Ele tá no hard Tá no hard O combate Por isso que ele Tem uma inteligência muito boa Ó Pegou tudo Pelo que eu tinha que pegar aqui Toma Toma um lancho Beleza Nossa eu tenho mais uma vida E tem que finalizar esse cara Opa já caiu no fogo O cara já tá com medo já Tá só fugindo de mim né Quatro vidas Então o negócio é só ir batendo nele Até Ah Pegou o escudo de novo Que é pela ação cara Sai fora O cara só pega escudo Pega tudo Por isso que a batalha demora Acho que no início dos primeiros episódios do Digimon Eu fiz poucos combates Fiz fortando os combates Porque senão fica muito longo Geralmente leva aqui Aqui é três Digimon Lutando Fica longo Caçando bomba na cabeça dele E se matou Quanto mais uma vida Ele pegou uma vida extra que eu não vi Não sei onde ele pegou essa vida ai Ó Vai pra cima Vai pra cima Beleza Peguei o escudo ainda Vai pra cima dele Toma Vai Cai na arma Vai Vai garoto Vai se mata logo Ó Pegando tudo ele Sai pegando tudo rapaz Aí Que cagada A pedra ali apareceu do nada Boa Venci Difícil mas foi Quinta batalha Vamos lá pra quinta batalha então E depois a última batalha galera É Batalhazinha Quando você joga esse jogo aqui Contra um Digimon só fica mais difícil Em alguns termos né Fica mais difícil Vou usar a estratégia do Gatomon Que eu usei no último episódio do Gatomon Então Vou ficar aqui Esperando ele vir pra cá Ó Beleza Opa Aí não dá pra lá não dá Mas dá um combozinho aqui Bom Ó Show O negócio é jogar ele pra cá Aí Isso aí Eu quero que ele passe pra lá Agora sim Defendi e jogo ele no combo Empurra ele Ah vai defender também Boa Defendi O negócio é jogar ele Toma Aí Boa Empurra Empurra ele pro buraco Vai Vamos precisar Nossa velho Me deu um gancho Olha que ele ia cair Só preciso que ele Que ele tome mais um gol Ó Beleza Errou e acertei Boa Perdeu uma vida Olha ele vem de novo Ah O que que ele pegou ali cara Simpate Uma coisa Não sei o que ele pegou Não sei o que é isso Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem 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 cá que eu vou fazer você dormir Vem cá que eu vou fazer você dormir Te destruir Vai jogar uma bolinha Esse dinossal é chato de enfrentar Vai pegar uma energia Vai pegar Ó Que doideira Pula lá embaixo Agora sim ó Errou o puro A máquina inteligente cara Porém Vacila Boa 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 Só tem mais uma vida Dig evoluiu já Vem pra cima com força Achando que é o poderoso Vai tomar Vai empurra Ó Vem garotão Vem cá Vai ficar aí Eu vou ficar aqui Tô ganhando Opa Botando fogo em mim Sai fora Só começou de planta É mesmo Aguenta fogo Aguenta sol Tá maluco Aí beleza Cai onde eu queria Vai só empurrar ele ó Beleza Ai pega o combo Uh Quase Ele bate ali Cai Toma De novo Toma Ah boa Foginho ajudou a tirar life ainda Show de bola Vencemos E vamos pra última batalha Vou mostrar o caminho que eu fiz pra vocês né Esse caminho aqui É o mais fácil Do jogo Tá E vamos pro último boss Pelo que eu vi Não vai ter boss né galera Vai ser o que Uma Arena Nova Uma arena de gelo Massa hein Arena de gelo Tô vendo que se eu ficar aqui em cima Eu jogo Ó Se eu pular aqui em cima Cai os negócios tudo embaixo Maravilha hein É pra dar uns golpe massa Aqui nos carros Ah vem um bichinho a desenvolver Eita Dá um mordido Certo lá mano Tá dentro desse Moltres aqui Parece né Parece né Parece né Parece né Parece o O Fear O Fear Do Pokémon Não tá parecido né Muita parecida Alguns bichinhos Os jogos São Cópia né Os desenhos Que cópia A gente faz o jogo igual Aqui é difícil Pra passar pra lá Tem que pular em outro lugar Caramba Tem que passar por baixo Não dá pra passar por aqui não Entendeu? Lá por baixo Os dois estão se matando Pelo menos os dois estão lutando entre si Estão lutando só os dois contra mim Não entende? Tá difícil Ó Ó Essa Fênix aí Aqui é o Rumon E o Rumon É o Rumon Foi com o Poto também Mas tá louco Eu pulei Pulei e bati ali no espinho de gelo ali Sai Rumon Vai pegar o bicho lá ó Eu entro no Pomo e vai me entrar ó Eu entrei no Pomo e atrapalhou e me matou É velho O impacto gigante, vê se eu consigo Ae, toma, toma, toma Só um soco aqui Dá um run com esse bicho Ai cara, me derrubou Peguei de novo o Simpatic Pains Não sei o que que é isso Nossa Estou me regaçando Esse bicho tá chato Sai fora, agora vem o O Greymon ali O Greymon, tomou Tomou um soco na cara, vem Greymon Olha, parecendo aquelas fases Pegar o life Olha o combo, vai ter a lenda, mas quando entra O combo te dá muito life Pegar esse passarinho, não deu nada Deu um soco, não deu nada de life Sai fora passarinho, toma Chato Boa, toma Olha o o ovo Tomou um golpe muito bom Agora sim, vamos pegar aquela vida ali Da que? É lenda Vai ficar assim Algo monta no escuro Sai para lá com esse fogo Agora vou desenvolver também Virar fadinha Vou virar uma fadinha aqui Uma fadinha da floresta E aqui o golpe dela é bom Aí atinge longe Vou pegar a outra aqui e virar o Ultra Vamos ver como é que é o Ultra dela Boa Um negócio de planta ali Os outros ficaram muito chupalhos Poderiam ser mais elaborados Aqui Olha o Strike Dines É fora Pelo menos o Bardal Já era Show de bola Bom Vencemos então mais um Uma batalha Mais uma luta E finalizamos Com o nosso Nosso Digimon Nosso Digimon aí De planta É o Palmon O nome dele Nome esquisito Para caramba Mas está valendo O desenho em si Foi maneiro O clássico Foi maneiro Alguns jogos também deles lançados Foi bons demais Também Vamos ver aí Então a ceninha final Aqui Olha Palmon Winners Palmon Winners Pua galera Show de bola Vencemos Terminamos o jogo Abrindo todos As arenas E também Todos os personagens Secrets Beleza galera Fique ligado no canal Para mais episódio Vai coisa nova Beleza Show de bola Tamo junto É nois É Crocs Games Valeu Rumble Arena 2 Rumble Arena 2 Tchau